Tome porradão Ela jumeu no meu ouvido me chamando de safado Não tá ligado E no forró quem domina é boa, é r-c-e-e-e Tava no pique, ela sentiu a pressão, vai Tome porradinha, tome porra, eu disse Tome porradinha, tome, tome porra Tome porradinha, tome porradão Tome porradinha, tome porra Eu quero ver se tu aguenta a pegada do negão Eu por baixo de você, chamando o negão E tome porradinha, tome porradão Eu disse, tome porradinha Tome porradinha, tome porradinha Eu disse, tome porradinha O paredão é do negão Se a repertório desse Rodrigues manda no paredão, hein, negão? C de impressão Arrastei ela pro meu carro, fiz o trato, o mamaço E o mamaço Ela jumeu no meu ouvido me chamando de safado Não tá ligado E no forró, quem domina é o A, é o cachorrão Eu tô no pique, sente a pressão, vai E tome porradinha Tome porradão Eu disse, tome porradinha Tome porradão Eu disse, tome porradinha Tome porradão Eu disse, tome porradinha Tome, tome Eu quero ver se tu aguenta a pegada do negão Eu por baixo de você, chama bem E tome porradinha Tome porradinha Tome, tome porradão Eu disse, tome porradinha Tome porradão Eu disse, tome porradinha na pegada do negão Esse é sucesso É repertório do negão Eu sou o Rodrigues, eu tô chegando Eu tô chegando, né, pessoal, vai Eu disse, tome porradinha 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 Obrigado.